Então, eu queria, dando bom dia a todas e a todos, darmos início a mais uma reunião da nossa CPI, primeira do mês de agosto, após o recesso, quando duas concessionárias, no dia de hoje, a começar pela Petronas, farão uma exposição sobre as suas áreas de concessão, suas parcerias, enfim, nos moldes de que outras concessionárias já aqui relataram. E, depois da exposição das duas concessionárias, nós abriremos, então, para as perguntas. Então, queríamos dar início aos nossos trabalhos, saudando a todos os presentes, deputados que eu já vi na tela, a Marta Rocha e a deputada Célia, saudando os representantes das diversas entidades que participam de todas as reuniões e passar a palavra, então, para o doutor Castro. Bom dia, deputado, muito obrigado pela oportunidade. Gostaria de começar também cumprimentando todos os membros da CPI, o presidente Luiz Paulo, o senhor na posição de presidente da CPI, a deputada Célia, a deputada Célia e Marta Rocha, que são membros aí titulares e também todos os outros membros que estão assessorando aí a realização da CPI. Gostaria de fazer um registro especial aqui para a doutora Magda, que tem assessorado vocês, eu tive o privilégio de trabalhar com ela na agência, desde então ela tem sido uma referência profissional para mim, eu fico muito assessorando os trabalhos da CPI, indico que vocês estão realmente no melhor caminho possível para atender os objetivos aí de fortalecer o estado do Rio de Janeiro nesse cenário de produção e exploração aqui no país, um cenário bastante competitivo aqui a gente vê acontecendo. Eu gostaria de antecipar já minhas conclusões aqui, eu vou fazer uma apresentação, aproveitar para mostrar um pouquinho sobre a Petronas, não só no Brasil, mas o que é a Petronas, porque eu acho que a primeira oportunidade nós temos de nos apresentar para os senhores deputados e numa reunião tão importante quanto essa, então eu peço licença aí deputado para fazer aí alguns slides falando sobre a Petronas, depois endereçando as questões que são mais caras da SCPI, falando especificamente da nossa posição no Rio de Janeiro, mas eu antecipo aqui a conclusão dessa apresentação, que é dizendo que a nossa entrada no Brasil e a nossa presença no estado do Rio de Janeiro, então todos os nossos ativos estão localizados hoje, não é uma coincidência, mas ela se deve a uma posição pela importância do Rio de Janeiro, pela existência da infraestrutura, que já é o primeiro ponto de serviços, quanto de produção, e seria a entrada natural para estar próximo às grandes empresas, a ANP, e é o estado mais importante para o Brasil em termos de produção, a gente entende isso e achou que era, e eu espero que ao longo da apresentação fique claro que a nossa posição é estar aqui no Rio de Janeiro e crescer a nossa posição por aqui, fortalecendo a nossa presença e consolidando a nossa presença como um produtor e uma empresa que vai investir muito em exploração nos próximos anos. Eu vou tentar compartilhar a minha tela aqui, eu nunca usei o Zoom, me desculpe se eu tive algum problema inicialmente, mas imagino que é só clicar no share screen aqui, vamos ver. Os senhores estão vendo a minha tela? Sim, perfeito. Perfeito. Deixa eu pôr no modo da apresentação aqui. Então, bom, não precisaria dizer isso, mas, por favor, deputado e todos os demais membros que estão participando, fique à vontade para me interromper a qualquer momento, para fazer qualquer questionamento ou redirecionar a apresentação, caso ela não esteja aí na direção que os senhores gostariam. O nosso objetivo aqui é ser o mais transparente, aberto e gerar o maior número de informação possível para que a CPI possa trabalhar da melhor maneira possível. Como eu disse, eu vou começar falando um pouquinho sobre a Petronas, a história da Petronas, bem rapidamente aqui. tem muita figura, mas o que eu gostaria de ressaltar aqui é que a Petronas, oficialmente, ela foi criada em 1974, com uma empresa 100% controlada pelo governo na Malásia. Então, ela é uma empresa um pouco mais nova que a Petrobras aí, uns 20 anos pelo menos. E, desde então, ela saiu da área da Malásia, e hoje ela já é um player global, né? Em 1978, na verdade, nós temos a criação, então, da parte de upstream da Malásia, da Petronas, e uma parte importante que eu queria dizer nesse início aí, que também, em 1978, foi implementado o primeiro projeto de LNG da Malásia. Isso é uma coisa interessante, porque a Petronas, ela tem uma vocação muito grande para a parte de produção de gás e LNG, isso é o que dominou o início da produção dela e tem sido parte do DNA dela desde o início, né? Também, ela é uma empresa totalmente integrada, a gente vê que, a partir de 1980, foi a primeira entrada dela na questão da petroquímica. Em 1981, ela começou a parte de comercialização de combustível, foi o primeiro posto, a estação de serviço da Petronas na Malásia ainda. Offshore, a primeira descoberta da Petronas aconteceu nesse mesmo ano, em 1981. A primeira refinaria controlada pela Petronas, por exemplo, foi a refinaria em Kiriti, em 1983. Mas o que eu queria destacar novamente aqui, mostrando que, em 2016, entrou em operação o primeiro FESC, que a gente chama de Floating LNG, que é aquele navio, é uma estação completa de tratamento, complexão, escoamento de gás, liqueférito de petróleo, que foi a primeira unidade mundial de FLNG, né? A gente conhece muito aquele programa, desculpa, o projeto da Shell, o Prelude, que é o maior do mundo lá na Austrália, mas o primeiro, realmente, empresa a fazer e implementar essa tecnologia. Então, é uma pioneira no desenvolvimento disso, foi a Petronas, em 2016. E, em 2020, entrou em operação a segunda unidade de Floating LNG, também lá no Mar da China, lá naquela região, que é um projeto que já está em produção agora. Em termos de expansão global, o primeiro projeto internacional da Petrona foi a entrada no Vietnã, em 1991. Depois disso, houveram séries de aquisição, tanto no upstream quanto no downstream, com a entrada na África do Sul, a participação na Austrália. Um aspecto importante é falar que a Petronas estreou no ramo de lubrificantes em 2008, com a Petronas Internacional. Aqui no Brasil, a gente tem uma empresa de lubrificação, a planta de lubrificação, que fica em Contagem, em Minas Gerais, é uma empresa que já estava estabelecida há bastante tempo. Ela é afiliada da Petronas, faz parte da Holding, mas não tem nenhuma relação com a Petronas EIP, que está localizada no Rio de Janeiro, na verdade, que são nós aqui, né? A Petronas também expandiu para áreas como no Canadá, para exploração de recursos não convencionais, e do ponto de vista de exploração e produção, efetivamente, o que interessa mais para nós, em 2014, a gente entrou na Argentina, também com a visão de explorar recursos não convencionais, é um play que começou a crescer na Argentina, muito relacionado com gás também lá. Entramos no Suriname, que já é um projeto de águas profundas, nós tivemos uma descoberta esse ano aqui no Suriname, importante. Em 2015, a gente entrou no... se associou para a construção de um terminal de liquidificação de gás natural na Austrália, o projeto Claston. Em 2017, nós adquirimos 10 áreas de concessão no Golfo do México, e, finalmente, em 2019, a Petronas conseguiu adquirir sua primeira participação aqui no Brasil, se associando à Petrobras no Campo Tartaruga Verde, e no módulo 3 de Espada Arte, depois a gente vai falar em mais detalhes disso, que eu acho bastante importante falar sobre esse módulo 3, e também teve sucesso na 16ª rodada de licitação que aconteceu no final de 2019, e os contratos foram assinados em 2020, nós vamos falar sobre os contratos. Então, hoje, a Petronas está no Brasil, todos os ativos dela estão na bacia de Campos, nós vamos falar bastante sobre isso daqui para frente. Só por curiosidade, hoje a Petronas tem cerca de quase 50 mil funcionários, 2019 funcionários próprios, Força de Trabalho da Petronas, que estão espalhados aí tanto na Malásia, na Ásia, mas globalmente, inclusive com uma presença muito grande aqui nas Américas, tanto na América do Norte até a América do Sul. E eu poderia falar sobre valores e objetivos e a missão da empresa, mas o que eu gostaria de falar é sobre esse último aspecto aqui embaixo, que é sobre crença cultural, porque eu acho que isso tem muito a ver com o que a gente está fazendo aqui hoje. A questão de um dos valores importantes em termos de nossos cultural beliefs, que falam, é a confiança, que a gente realmente quer estabelecer uma relação de confiança entre nós e os nossos parceiros, não só entre os funcionários da empresa, mas também entre os nossos stakeholders. Estado do Rio de Janeiro, Alerj, agência, são stakeholders importantes para nós e a gente acha que estabelecer essa confiança desde o início vai ser importante para nós e a gente espera que não seja o primeiro passo nessa direção, dessa via de comunicação e de construção de um projeto conjunto entre nós como concessionários e o Estado do Rio de Janeiro como a entidade do Estado onde nos abriga e nos acolheu nesse início aí da nossa entrada no Brasil. Para deixar aqui uma ideia geral, Petrona realmente é uma empresa totalmente integrada, nós estamos a partir da área de exploração e produção, tanto com os ativos ligados ao óleo, mas bastante também a questão do presente do gás natural, em especial a liquefação e transporte a longa distância a partir da energia e plantas de regasificação, terminais de regasificação. Nós estamos atuando no sistema, no midstream, na parte de processamento e refino, também na produção e comercialização de produtos aí, como lubrificantes, combustíveis, os senhores que, a gente que gosta, brasileiro gosta muito de Fórmula 1, vocês devem acompanhar a equipe Mercedes Petrona, onde a Petrona realmente usa como laboratório para desenvolver tecnologias voltadas para combustível e lubrificantes, então é uma empresa que está atuando em todos os setores. No Brasil, hoje, a gente tem a participação na área de upstream, com a Petróleo Brasil S.A., que é o que a gente vai conversar com a produção e produção. Tem a presença na área de lubrificantes, com essa planta de plantas em contagem, e também uma outra empresa que vai aparecer aqui no quadro mais à esquerda, nesse slide, que é a MISC, que é uma empresa de transporte, tanque, né, de FPCO, inclusive, recentemente ela fez o leasing de uma unidade de produção para o campo de Mero, então a gente já está, é uma outra filiada do grupo, não é relacionada com a produção, mas, obviamente, é uma outra empresa que está presente aqui no Rio de Janeiro, então, atuando diretamente no estado do Rio de Janeiro aqui. Esses outros institutos que aparecem aqui é para mostrar que a Petronas é muito mais que isso. A Petronas tem, realmente, por conta do papel que ela desempenhava na Malásia, ela tem uma série de institutos e outras instituições e outras empresas importantes que têm a ver com desenvolvimento de tecnologia, treinamento, capacitação, capacitação, por exemplo, de pessoal marítimo, não só para a Petronas, diferente, talvez um pouco diferente do que acontece em muitos lugares, a Petronas, ela tem institutos de treinamento e capacitação para treinar as pessoas para a indústria, não necessariamente para a Malásia, ela assumiu esse papel de ser um gerador de mão de obra especializada para a indústria como um todo que está trabalhando no país, fazendo a Malásia lá. Então, a empresa que tem museus de tecnologia, como o PetroSense aqui, agora ela começa a entrar na área de recursos renováveis, e a gente vai falar isso um pouco à frente. Então, realmente é uma empresa com uma atuação muito grande, muito diversificada e eu acho que ela só vai, a presença dela no Brasil vai ajudar a enriquecer esse cenário de exploração e produção e também no futuramento em outras áreas. Em termos de atuação global, acho que é importante falar isso para dar um conforto para os senhores que a empresa, a Petronas, ela tem uma, ela atua, ela tem hoje atuando em quase 20 países, países bastante importantes do ponto de vista de exploração e produção como o Canadá na parte de recursos não convencionais, na Austrália, na parte de gás, de LNG, todo o Sudeste Asiático com participação ali na Indonésia, Sarawak, a própria Península Amalaia e na África ela tem uma participação grande, na África do Sul, tanto na parte da Austrila, a gente vai falar um pouco mais, mas também participação em exploração onshore, no Sudão, por exemplo, e nas Américas, que é o que é bem mais próximo da gente, que é importante a gente estar sempre atento, porque existe uma competição, obviamente, com recursos aqui nessa região, a Petronas está presente no Canadá, basicamente na exploração de recursos não convencionais e na Argentina com o mesmo propósito e na exploração de águas profundas, a Petronas está, entrou no México, e tem 10 ativos lá, está no Suriname, aqui próximo da gente, na costa, vamos dizer, quase na nossa costa equatorial e nas águas profundas, basicamente na Bracia de Campos, foi a entrada nossa, então a gente está presente com uma distribuição muito boa, eu diria assim, dentro do nosso projeto de expansão e participação na América, que são áreas importantes que a gente está atuando. esses números que a gente vê aqui embaixo são números que estão relacionados à produção em águas profundas, é importante destacar isso porque essa experiência vai ser utilizada aqui no Brasil, quer dizer, assim como outras empresas fizeram um olhar diferenciado, a Petronas também vai trazer essa experiência global que ela tem para a sua exploração aqui no Brasil, nós temos cerca de 2 mil produtores hoje, operamos mais de 7 mil quilômetros de gasodutos, são 23 ativos offshore, a produção da Petronas total hoje está ao redor de 2,3 milhões de barris de óleo equivalente, aqui no Brasil ela é um pouco menor que isso, mas nós já somos um produtor relevante, olhando lá o site da NP, os deputados perceberam que a Petronas está provavelmente a sexta ou a quinta maior produtora de petróleo, por incrível que pareça, apesar de ter um único ativo, hoje, obviamente não compara com a produção da Shell do Petrobras ou o Gal por causa do pré-sal, mas nós temos uma produção relevante já, considerando nossa entrada muito nova aqui. E em poços de água profunda, ultra profunda, na verdade, falando em lâmina de água superior a 1.500 metros, nós temos 36 poços operados pela Petrona. Em termos de downstream, a presença é um pouco maior, a Petrona já está em 90 países, inclusive no Brasil, na venda de combustíveis e lubrificantes. Ela tem uma redistribuição de combustíveis muito grande na Malásia, obviamente, e também na África do Sul e África subsahariana. No Brasil, a gente não tem essa presença, mas vocês podem ver que a gente está realmente em uma empresa global que está acostumada a trabalhar em diversos ambientes econômicos, regulatórios, políticos, o que seja. então, acho que essa experiência vai ser muito positiva para a gente poder ter sucesso trabalhando e operando aqui no Brasil também. Do ponto de vista de, isso é sempre importante ressaltar, empresas hoje estão mudando o seu perfil, não são só uma empresa mais de petróleo e gás, mas a gente tem falado muito em energias renováveis e uma transição para uma energia mais limpa. Eu diria que a Petrona está muito bem posicionada nesse sentido porque ela naturalmente cresceu com a produção de gás, baseada na produção de gás natural. A gente está destacando aqui que ela é a quarta maior produtora global de GNL, de LNG, mais de 12 mil carregamentos já efetuados. Ela trabalha, e agora recentemente, por exemplo, a gente adquiriu, entrou na parte de energia efetivamente renovável com a aquisição da Amplo Solar, que é uma empresa indiana na parte de geração de energia solar e um projeto grande que a Fazenda de Gemberg também lá na Malásia. Então, já estamos gerando a checa de 600 mil, 600 megawatts, mil watts de energia solar basicamente na Índia e na Malásia e o plano é continuar crescendo. Isso aqui foi a primeira entrada que aconteceu no ano passado, em 2019, desculpa. Então, nós estamos expandindo nessa área e eu creio que no futuro o Brasil provavelmente vai ser, naturalmente, nós vamos expandir para uma atuação aqui no Brasil também, no caso de sucesso. Em termos de energia limpa, eu falei já, a gente adquiriu essa empresa de energia solar, que é a Amplos, né? Nós temos uma presença hoje muito ainda, nós vamos, estamos expandindo do leste para o oeste, Estamos saindo da Malásia, vindo para a Índia, já estamos com uma presença na Austrália, temos uma startup que se chama Sols, que é uma startup para geração de energia a partir de painel fotovoltaicos, hoje ela é uma startup que desenvolve tecnologia e já abastece estruturas ou plantas que a Petronas trabalha, tem participação, então ela está expandindo globalmente, aumentando essa participação da geração de energia a partir de solar, a partir de assets que a Petronas já tem ao redor do mundo, né? Então, o caminho natural vai ser a tendência para o futuro. Também temos projetos ligados a hidrogênio, Tanto hidrogênio verde como azul, aqui a gente está falando de capacidade de produção estimada para 2025, 2027, então, a Petronas está começando a, vamos dizer assim, a se envolver nessas questões, ainda muito focadas na parte peninsular da Malásia, quanto nessa parte que a gente vê que é a parte insular, né? Desculpa, deputado. Não, não fui eu, não. Ah, ok, perdão. Alguém abriu o microfone. Ok. Então, ok. E a última coisa que é mais genérica que eu gostaria de falar é que existe o compromisso da Petronas também de ser zero carbono, ponto de emissão de carbonos líquido até 2050, né? Então, todas essas entradas na parte de solar e eólica, o foco na produção e comercialização de gás, tudo isso faz parte desse projeto e cada vez mais a gente vai falar dessa agenda. Eu imagino que o Brasil, a gente vai, está envolvido em projetos relacionados com esses tópicos futuramente, muito futuramente, na verdade, muito brevemente, não é um futuro longo, na verdade, é um futuro bem próximo, a gente vai estar começando a envolver em pesquisas nessa área aqui e é uma tendência, então, a Petronas não está, não poderia ficar fora disso. Agora, falando especificamente sobre o que nos é mais importante, talvez, é sobre a participação da Petronas aqui no Brasil. Então, na verdade, a presença da Petronas no Brasil é muito recente, agora, dia 27 de dezembro desse ano, nós vamos completar dois anos que nós entramos no ativo de Tartaruga Verde e no Módulo 3 Espadarte, foi quando a NIP efetivamente aprovou a sessão, nós nos tornamos parceiros no campo de Tartaruga Verde e Módulo 3 Espadarte, que é operado pela Petrobras. também em 2019 a gente participou da rodada 16 e entramos em três áreas de concessão cujos contratos foram assinados em fevereiro de 2020, então nós estamos falando do ponto de vista de geologia ontem, a gente vai falar um pouquinho mais disso, mas apesar dessa participação ser muito recente, a Petrona já fez um investimento só para essa entrada em Tartaruga Verde, Espadarte, os ativos de exploração, sem contar o que já foi usado em termos de estudo, de aquisição de dados, de trabalho que o Instituto fez, quase 8 bilhões de reais no país. Então foi uma entrada que, do ponto de vista da Petrona, representou um movimento muito grande, um investimento muito grande, um esforço grande para poder realmente se posicionar de uma forma consistente, sólida, eu diria, para construir, vamos dizer, uma fundação forte para nosso crescimento aqui dentro do país. Então, se eu pensar para o futuro agora, no período de 2021 e 2025, todo o nosso investimento, a maior parte do nosso investimento vai estar focado no cumprimento do programa exploratório dos contratos de concessão que nós adquirimos na rodada 16. Basicamente, a gente tem o compromisso de furar quatro postos exploratórios em três blocos de concessão, todos localizados na bacia de campos, nós vamos falar um pouco mais sobre eles no próximo slide. obviamente, a depender do resultado desses postos, a gente espera ser algum sucesso aí, os investimentos vão ser ampliados na forma de avaliação descoberta com sucesso, quem sabe uma declaração de comercialidade e projetos de desenvolvimento de produção. Então, a gente está muito, uma expectativa muito boa, a gente tem muita confiança que vai ter bons resultados, o investimento foi muito grande para adquirir esses contratos e nós temos bons parceiros e eu vou falar sobre eles no futuro, então, nós estamos, vamos dizer assim, nós esperamos e em breve está dando boas notícias aí para o Estado da República. Outra coisa importante, tem alguém com o microfone aberto? Tem alguém com o microfone aberto para fechar o microfone? Vamos fechar os microfones, por favor? É muito importante falar da entrada porque a gente vai falar bastante de tartaruga verde, mas eu quero chamar a atenção para o campo de espadarte, principalmente com o módulo 3, porque eu acho que isso é muito importante para o Estado do Rio de Janeiro. Essa parceria que a Petronas fez com a Petrobras, ela não só objetivou entrar num campo cuja produção já estava segurada, que nós saberíamos que teria um bom nível de produção e que haveria, vamos dizer assim, garantia de retorno de investimento, mas também nos associamos a Petrobras num projeto de revitalização de um campo que, como o senhor sabe, já estava na fase, estava sem produção, na verdade, parte dele estava sendo devolvido ao MP, pelos módulos 1 e 2 que vinham produzindo a mais de espadarte, provavelmente, há mais de 30 anos, e a presença, essa formação, essa parceria deu um impulso adicional para que a gente pudesse recolocar a espadarte em produção, aproveitando a estrutura do FPCODE que está sobre o campo de Terturga Verde, o campo de Goitacás. Então, nós, esse ano ainda, vai entrar um primeiro posto em produção já do módulo 3 de espadarte, o que é uma coisa muito legal, porque é uma, vamos dizer assim, é uma extensão da vida útil de um campo que já tinha, vamos dizer assim, encerrado as suas atividades e a gente está retomando a atividade de espadarte, então, são projetos que interessam a Petronas, então, futuramente, a gente espera ter mais oportunidades de entrar em outros ativos que tenham esse mesmo perfil, onde a gente possa fazer trabalhos adicionais, novos postos, talvez implementar alguma tecnologia nova para voltar a dar uma vida maior, aumentar o fator de recuperação desse campo, então, esse módulo 3 espadarte é muito importante porque ajuda a gente a aumentar a produção no Estado, uma coisa importante a mencionar é que todos os ativos da Petronas estão hoje localizados na bacia de campos, a gente sequer fez oferta ou participação em ativos que estavam em outras bacias, a decisão de entrar na bacia de campos foi estratégica no sentido de buscar parceiros que já tinham conhecimento aqui, se beneficiar alguma infraestrutura que já havia de produção que havia instalado lá, está num Estado que efetivamente tem uma estrutura de prestação de serviços e de logística muito importante, onde a Petronas poderia a partir daqui crescer suas bases de operação no Brasil, mas que se sentia segura de que, por exemplo, não haveriam restrições para o crescimento dos projetos, alguma coisa que falta de estrutura logística poderia atrasar esses projetos, então a gente achou que era a entrada natural, o escritório da Petronas também já está montado no Rio de Janeiro, mas por conta da Covid ele não está operacional ainda, então nós temos hoje na Bacia de Campos um ativo em produção que é o Tartaruga Verde, o módulo de espadarte que entrará em produção ainda este ano, então serão dois ativos em produção e três ativos na fase de exploração, ainda bem no início, mas já com, vamos dizer assim, com um ritmo bastante acelerado, nessas áreas de produção eu vou falar a seguinte, e na área, numa delas a gente vai começar a perfuração do poço agora em outubro, é a previsão, a sonda já está aqui no Brasil, por exemplo, a Petronas ela é operadora de dois blocos, os blocos 661 e o 715, onde a gente tem 100% de participação, isso aqui eu gostaria de fazer um detalhe, eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas é muito importante mostrar que a gente, mesmo não tendo parceiros, a gente decidiu investir 100% em alguns blocos porque a gente achava que esses blocos eram importantes e nós queríamos efetivamente fincar o nosso pé dentro da bacia, colocar o pé ali na bacia de campos, então nós fizemos esse movimento aí de comprar e concessões a 100%. E nós somos não operadores num bloco muito importante que é o bloco 541, que é operado pela Total em parceria com a Catar. Esse bloco foi o bloco, talvez os deputados vão lembrar, na rodada 16, ele foi o maior lance que já foi dado para um bloco exploratório no regime de concessão. Foi um lance realmente bilionário que mostrou que o interesse era muito grande, foi um lance competitivo, houve outros lances muito próximos, a gente ganhou pelo detalhe e nós oferecemos dois postos como compromisso exploratório nesses blocos operados pela Total e esse, o primeiro posto já vai ser perfurado agora em outubro. Estamos falando de um contrato de concessão que foi assinado em fevereiro de 2020, o primeiro posto vai ser furado agora em outubro de 2021, o que é algo realmente bastante rápido do posto de exploração no Brasil. Nós estamos aguardando a liberação da licença ambiental, a sonda já está no país e eu acho que é importante ressaltar que essa, apesar da crise que nós fizemos do ponto de vista da Covid e todo o impacto que a Covid trouxe para as operações, o consórcio conseguiu se preparar para fazer essa primeira perfuração. É um posto muito importante, vou mostrar um mapinha depois aqui, não do prospecto mas da localização, vai ser muito importante acho para o Estado do Rio de Janeiro em caso de sucesso, então é uma coisa que eu sugeriria aos deputados estarem olhando atentamente aí a partir do final do ano, quem sabe no Natal nós tenhamos uma boa notícia para o Estado do Rio de Janeiro e para o Brasil como um todo. Os postos nos blocos que são operados pela Petrona, 661 e 715, a previsão de perfuração de um posto em cada um como parte do compromisso obrigatório e a gente prevê o primeiro posto em 2022 e o segundo em 2023. Então, nos próximos três a quatro anos muita coisa vai acontecer na área de exploração e se possível nós vamos ter boas notícias para o Estado. Em relação específica à questão da participação especial, como eu falei de espada arte, só para deixar aqui alinhadas as expectativas, hoje a produção, a gente só paga a participação especial devido à produção do campo de tartaruga verde, que é operada pela Petrobras, e a Petrobras tem 50% de participação, para a produção do módulo 3 de espada arte e a gente não espera pagamentos de participação especial, é um campo com a produção bem mais acanhada, um campo antigo, mas o importante é que ele vai pagar a roide e gerou investimentos aí, mas não vai haver incidência de participação especial para a espada arte, porque o nível de produção é muito moderado. Aqui tem um mapinha que mostra, na verdade, a localização dos ativos da Petrobras na bacia de campos, aqui a gente tem o campo de tartaruga verde, que hoje está produzindo na faixa de 90 mil barris de óleo por dia, e ao norte, ao nordeste, ao norte de tartaruga verde, está o ringue de fêncio antigo de espada arte. Então, a espada arte sempre produziu a partir desses reservatórios aqui, que era o módulo 1 e 2, o campo originalmente começou por aqui, e havia aqui uma acumulação, a ideia é que havia uma outra jazilha nessa parte sudoeste do bloco que ela nunca foi desenvolvida por questão de tamanho e logística, ela estava longe das outras acumulações principais que estavam produzindo, e ela não tinha sido desenvolvida. Essa produção tinha sido, a produção desses módulos estava interrompida, a Petrobras devolveu hoje essas áreas, está em processo de devolução dessas áreas para a MT, mas o módulo 3 vai ser essa porção aqui, que é a próxima à tartaruga verde, e por conta dessa proximidade da existência da tartaruga verde, de toda a estrutura de produção que foi instalada aqui, houve a possibilidade de viabilizar comercialmente a produção do módulo 3. Vão ser três poços, dois poços de produção e um poço que a gente chama de híbrido, ele inicialmente começa com produção, depois ele vai virar um poço injetor de água para manter o nível de produção desses reservatórios aqui, e isso foi um artismo interessante porque é um projeto que viabilizou, a tartaruga verde acabou viabilizando esse revampo do campo de espadate, que é uma coisa que a gente espera que aconteça e possa ser replicado em outras partes da bacia de campos, que eu não sei que já é um pouco madura, mas ainda com bastante potencial. Do ponto de vista exploratório, nós temos três blocos aqui localizados, o 541 que é operado pela Total, o 661 e o 715 que são operados pela Petronos. Todos eles têm objetivos de pré-sal e se o senhor notarmos essa linha aqui, essa é a linha do polígono do pré-sal, a partir dessa linha a oeste dela, todos os campos, todas as concessões, infelizmente, são licitadas somente no modelo de partida de produção e para cá, para a oeste dessa linha, nós temos aqui os blocos, as áreas de concessão que são licitadas no modelo de concessão, basicamente. Então, a Petronos adquiriu essas três áreas aqui do Raul 16 e já está investindo nela. A gente, se você pode dar uma ideia, esse aqui é o tamanho das estruturas, nós estamos falando de estruturas do pré-sal que tem entre 400 quilômetros quadrados, 200 quilômetros quadrados, são estruturas bastante grandes, então, existe aí uma expectativa, vamos dizer assim, muito positiva, que a gente, caso tenha uma descoberta, serão projetos muito interessantes do ponto de vista de produção e volume de produção, qualquer um deles se vier a produzir, irá pagar participação especial, então, projetos que vão gerar muita receita para o Estado. Agora, um detalhe importante é que a gente sabe que esse polígono do pré-sal, ele englobou, vamos dizer assim, as áreas de água mais rasa e onde há infraestrutura e áreas onde já há descobertas de petróleo e gás natural. essa porção que ficou oeste, elas são áreas realmente de fronteiras, água muito profunda, aqui a média de água, vamos dizer assim, nessas áreas é de 3 mil metros de lâmina d'água, então, a gente está falando de uma exploração que é bastante cara e a produção também vai ser. Nós estamos numa área da Bacia de Campos que já é o outboard da Bacia de Campos, onde os sistemas petrolíferos ainda estão sendo testados, não existe nenhum poço, agora a Petrobras está furando um poço por aqui, mais ou menos, foi furado um outro poço aqui bem ao sul, quase na divisa da Bacia de Campos, cujo resultado não foi muito animador, mas o que acontece é que se a gente realmente tiver um sucesso aqui, se o modelo exploratório que nós estamos chegando a se confirmar, isso aqui vai abrir o potencial, vai aumentar a atratividade dessas áreas, então, para as próximas rodadas, isso tende a trazer novos investimentos para cá, então, é um poço muito importante porque ele realmente pode, como a gente diz na indústria do petróleo, ele é um poço que pode abrir um novo play para a exploração, o pré-sal está muito concentrado aqui, ou nessas trends que a gente já conhece, aqui pode abrir um novo play para o pré-sal, uma condição diferente em termos de economista, de técnica, mas a gente espera que aconteça esses bons resultados e que isso possa gerar um volume absurdo de investimentos para o Estado e para o país aqui, nós vamos ver isso acontecer já em breve. Primeira resposta vai ser o poço que vai ser perfurado nessa estrutura aqui, operado pela Total, é esse que a gente está falando aqui em outubro, a gente espera que ele aconteça, depois nós vamos furar dois poços, um em cada uma dessas estruturas aqui em 2023 e 2022 e 2023, então, nos próximos três anos a gente vai ter uma ideia do que acontece nessa área. Para lembrar, aqui são o regime de concessão, então, a participação paga roio e, em caso de produção muito alta, vai pagar participação especial. Nós temos sete anos de exploração, a fase de exploração dura sete anos, nós estamos agora no segundo ano ainda, vamos completar o segundo ano e, como eu disse, são ativos de fronteira. É interessante ressaltar isso, eu coloquei aqui a questão da COVID, porque ela tem sido muito, tem nos penalizado tanto, não é mesmo? E a Petronas entrou no Brasil em Tartaruga Verde em dezembro de 2019, mas os contratos de concessão, por exemplo, foram assinados no dia 14 de fevereiro de 2020. Em março, aconteceu aí a eclosão mais grave da pandemia, tudo ficou paralisado, não preciso escrever o que aconteceu, então tem sido uma luta muito grande para, vamos dizer assim, operacionalizar a empresa e essa entrada, esse início da empresa aqui no país, não só aqui, em qualquer outro local, mas, apesar disso, o bloco 541, que a gente tem como esses dois postos, os operadores e os parceiros se empenharam para que a exploração não fosse prejudicada. Nosso objetivo, como sempre, e isso vale para qualquer concessão, é acelerar o investimento, acelerar a descoberta, acelerar a produção, porque quanto mais rápido você inicia a produção, no caso sucesso, mais rápido você começa a recuperar o investimento que você fez e esse investimento que você fez começa a gerar recursos adicionais que podem ser aplicados em outras áreas. Então, o objetivo é fazer tudo, vamos dizer assim, dentro dos procedimentos de segurança e com tranquilidade, mas o mais rápido possível. Então, não existe a ideia de desacelerar a exploração por conta da crise ou da COVID, na verdade, a gente tem um investimento que foi muito grande e é preciso recuperar esse investimento. Nós precisamos ter uma resposta muito rápida sobre se essas áreas vão se tornar áreas produtoras futuramente ou não para que a gente possa tomar decisões estratégicas de como caminhar e como expandir nosso portfólio no Brasil. Em relação à questão que foi efetivamente colocada no convite para a Petronas estar aqui, que era a nossa parceria com a Petrobras, essa parceria acontece exclusivamente na área de produção hoje, no campo Tartaruga Verde e Módulo 3 Espada Arte, onde a Petrobras é operadora. A decisão de ter a Petrobras, de ser parceira da Petrobras com a operadora, ela fazia todo sentido por conta da experiência que a Petrobras tem, do tamanho da Petrobras, tanto que a Petrobras é uma empresa estatal, ela se sentia muito, vamos dizer assim, haveria uma afinidade de propósito junto com a Petrobras e tem sido uma parceria muito boa com a Petrobras. Bom, não tenho o que falar da Petrobras, realmente a gente está muito feliz com essa parceria e em relação à participação especial, eu vou repetir o que outras empresas já falaram, a Petrobras é operadora, então ela é responsável pela gestão dos ativos do ponto de vista de cumprir qualquer obrigação que o ativo tenha, tanto com relação ao contrato de concessão quanto à regulação imposta pela NB ou qualquer outro ente da União. Inclusive, a Petrobras é responsável por fazer o cálculo dos vozes da participação especial, então é ela como operadora que tem a tarefa de fazer isso. Do ponto de vista da Petronas, a Petronas paga a sua parte devido ao 50% de participação que tem na proporção da participação do campo da Perda Verde, e esse pagamento é realizado com base nas estimativas feitas pelo operador e com a DAP que é apresentada pelo próprio operador, então não difere de nenhuma outra companhia que já esteve aqui que tem o papel de não operador. Em relação a como é feita a gestão de tudo que é feito, como a gente monitora o que o operador tem feito, como a nossa, vamos dizer assim, de forma a gente participa mais ativamente nisso tudo, tudo, vamos dizer assim, tudo que condiciona a nossa ação como não operadora e da Petrobras como operadora é feita em conformidade tanto com o contrato consórcio quanto em relação ao acordo de operação conjunta que a gente chamou de JOA e sempre lembrando que tudo que é feito ainda existe o controle é feito dentro do escopo do contrato de concessão e da regulamentação imposta pela ANP, do processo operacional e relatórios, reportes e sobre a fiscalização da ANP, então é dentro desse, vamos dizer, com esses instrumentos jurídicos e dentro desse acabamento regulatório que a Petronas como parceira atua, encontra os seus limites para poder monitorar e acompanhar a ação do operador, então basicamente é isso. Falando isso eu encerro aqui a apresentação, ela é muito singela, espero que não tenha tomado muito tempo dos senhores e aí eu fico, a gente abre aqui a sessão para qualquer pergunta, qualquer questionamento, exatamente tanto sobre a Petronas como sobre as nossas operações aqui e aquilo que eu não souber responder diretamente eu vou pedir ajuda aos companheiros que estão, provavelmente estão logados aí que ainda não se apresentaram que poderão participar dessa apresentação também me ajudando em uma questão que seja mais específica que eu não tenho condição de responder, ok? Por favor, obrigado aí pela oportunidade, deputado. Obrigado, doutor Jonas Castro. eu só, antes de passar para o seguinte, eu queria só sintetizar o que o senhor disse e pedir a sua confirmação. Então, o ativo de tartaruga verde que já está em produção, o senhor paga participação especial, a produção está cerca de 90 mil barris por dia e quem faz a gestão desse ativo para o pagamento das PEs é a Petrobras, correto? Correto, deputado, exatamente. No ativo de espadar de módulo 3, também na parceria com a Petrobras, 50%, tendo em vista que a produção é muito menor, só se paga a royalty e não paga participação especial, correto? Exatamente, assim que ele entrar em produção, a expectativa é que ele pague royalties, mas não haverá incidência de participação especial. Ele não está em produção ainda, qual é a expectativa de entrar em produção? Eu acho que é outubro desse ano, deputado. Outubro de 21, perfeito. Agora, deixa eu entender os três contratos de concessão que a Petronas foi a licitante vencedora e onde ela tem 100% de concessão. Em outubro de 21, não, desculpe, nesses três contratos de concessão, os senhores têm três blocos, o 661, o 715 e o 541. Sendo que os senhores vão perfurar um poço em 2022 no bloco 661, outro poço no bloco 715 e dois poços no 541. 2022 e 2023 no 661 e 23 no 715. E no 541, o senhor sabe qual é a data? Então, o 541 é o bloco que a gente é operado pela Total em parceria com a Catar, a Total tem 40% de participação, a Catar tem 40% e a Petronas tem 20% de participação. Esse é o bloco que foi o bloco que recebeu o maior lance, é o bloco que já está mais adiantado até pelo fato da Total já ser uma operadora, estar acostumada a trabalhar no Brasil, já conhecer a infraestrutura e já ter uma logística instalada aqui. A expectativa é de fazer o primeiro, vamos dizer, iniciar o primeiro poço nesse bloco agora em outubro de 2021, daqui a dois meses, mais ou menos, três meses. Ok, então, só para a gente ter entendido a sua síntese, eu vou passar, antes de passar para o representante da Repsal Sinopec do Brasil, eu queria solicitar do senhor que o senhor faça contato com o doutor Marcelo da Unpetro, que ele está precisando lhe contactar, evidentemente, fazer esse contato após a reunião, ele nos pediu isso ao longo do recesso, eu não sei se a assessoria providenciou ou não, mas como está presente o senhor também, já fica aqui a sugestão dos senhores se falarem, que deve ser, evidentemente, sobre as questões do município do Norte Fluminense em relação à conta da Bacia de Campos. Então, depois de fazer as perguntas e conjuntos, eu queria convidar o representante da Repsal também para fazer agora a sua apresentação. Está presente? Deputado, o senhor me permite só um pedido de esclarecimento para o senhor? Não, doutor. É só uma sugestão para o Marcelo, então, o meu e-mail está disponível aí na tela, eu pedia para o Marcelo anotar esse e-mail ou o meu celular e entrar em contato comigo no momento que for mais conveniente para ele. Pode ser? Eu coloquei no chat para você, de repente, disponibilizar seu celular aqui no chat, por gentileza. Então, você continua vendo a minha tela ou não? Sim. Ah, está aqui. Beleza, obrigado. Ok? Ok. Então, eu queria convidar o representante da Repsol Sinopec, por favor. Bom dia, deputado, aqui é a Beatriz Giacomini, consegue me ouvir? Perfeitamente. Bom dia, eu sou gerente de comunicação e relações externas da Repsol Sinopec, eu estou acompanhada aqui da nossa vice-diretora financeira, Gilberta Luquezzi, e do nosso gerente fiscal, Alex Mendes Arandi. Nós gostaríamos de cumprimentá-lo, excelentíssimo deputado presidente dessa comissão, excelentíssimo deputado Márcio Pacheco, relator dos trabalhos dessa comissão, na pessoa de quem eu também cumprimento os demais deputados e deputadas presentes, doutora Magda Chambriá, prazer revê-la, na pessoa de quem eu cumprimento também os demais técnicos e assessores dessa comissão. Bom dia ao colega Jonas da Petronas e aos colegas da Petrobras, se aqui estiverem presentes, e a todos que nos acompanham nessa sessão. Seu deputado, nós também preparamos uma apresentação, o senhor me permitiria compartilhá-la? Perfeitamente, doutora. Um minuto, por favor. Todos conseguem vê-la? Perfeitamente. Obrigada. Então, eu vou iniciar a apresentação, contextualizando a presença da nossa companhia no Brasil, e em seguida eu vou passar a palavra para o meu colega Alex Mendes, que vai se ater um pouco mais ao objeto dessa reunião, que é a nossa parceria com a Petrobras no estado do Rio, tá bem? Bom, a Repsol Sinopec faz parte do grupo Repsol, uma empresa multienergia que lidera a transição energética, que foi a primeira empresa do setor de óleo e gás a declarar os seus objetivos de ser uma companhia zero emissões até 2050, e está presente em toda a cadeia de valor da energia. A Repsol fornece energia de diferentes fontes, a começar pela exploração e produção de petróleo e gás, com 14 projetos-chave ao redor do mundo, entre os quais o Brasil está presente e é muito importante para o portfólio global da companhia. Esses projetos rendem uma produção média diária de 650 mil barris, sendo que 66% dessa produção é de gás natural. Também atuamos em energias renováveis, com projetos em eólica, energia solar e hidrelétricas, e também fornecendo produtos e serviços a clientes como combustíveis, combustíveis sintéticos, mobilidade elétrica, eletricidade e gás. A nossa jornada no Brasil começa em 1997, atuando em downstream, no fornecimento de produtos e serviços. O nosso escritório fica no Rio de Janeiro, toda a nossa força de trabalho está no Rio de Janeiro desde essa época. Participamos do primeiro leilão de blocos exploratórios da NP, fomos a primeira companhia internacional a firmar a parceria com a Petrobras na abertura do mercado, especialmente para o campo de Albuacora Leste, que será objeto de nossa exposição um pouquinho mais adiante e que foi um ativo muito importante, continua no nosso portfólio. Em 2010, a nossa companhia fez uma ampliação de capital com a entrada da Sinopec, então hoje nós somos 60% grupo Repsol e 40% Sinopec e com foco em atuação, exploração e produção em Upstream. Em 2012, lideramos a campanha exploratória do bloco BMC 33 enquanto operadores, com a descoberta de Ponte Açúcar, Ciet e Gávio. Em 2013, deu-se o início da produção de Sapinhoá, que hoje é o terceiro maior campo produtor do Brasil. Em 2016, o início da produção de Lapa, que hoje é o décimo maior campo produtor do Brasil. Nesse mesmo ano, iniciamos as operações de comercialização de óleo entre navios em águas brasileiras, ship to ship. Em 2017, celebramos 20 anos de presença no Brasil. Bom, de lá para cá, então, são 23 anos investindo e acreditando no Brasil. O Brasil, cada vez mais, é um país estratégico importante para a companhia a nível global, ocupamos a posição de quarta produtora de óleo e gás no Brasil, com uma média de produção diária ao redor de 82 mil barris provenientes de Sapinhoá, o Bacora Leste e Lapa, e fazemos parte do consórcio do BMC33, um projeto que tem a capacidade de ser uma das principais fontes de fornecimento de gás para o país. de acordo com o mapa, então, nós temos três campos em produção, Albacora Leste na Bacia de Campos, Lapa e Sapinhoá na Bacia de Santos, e três campos em exploração e desenvolvimento, BMC33 na Bacia de Campos, e BMS50 e BMS51 na Bacia de Santos. Importante mencionar o nosso compromisso com a sustentabilidade, nós temos uma atuação, seguimos um modelo global de atuação na gestão da sustentabilidade a partir de seis diretrizes do grupo Repsol alinhadas aos objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas, esse modelo, nós temos adotado esse modelo desde 2014 que nos permitiu de lá para cá implementar 135 ações que vem tornando a nossa atuação empresarial mais sustentável com foco em mudanças climáticas, meio ambiente, inovação, diversidade, inclusão, ética e transparência. Investimos também em pesquisa, desenvolvimento e inovação, são projetos que fomentam a inovação das nossas atividades em EIP, desde a descoberta até o descomissionamento, projetos que nos ajudam a promover mais segurança, mais eficiência nas operações, proteção da biodiversidade, gestão do CO2. Nos últimos cinco anos nós já investimos mais de 185 milhões, sendo que mais de 50% desse valor foi investido no Rio de Janeiro, o que fomenta uma rede de inovação e de geração de empregos no estado do Rio é muito importante, um dos projetos que ilustra esse slide, o projeto Ariel, é um sistema autônomo de detecção rápida de óleo no mar, um projeto de extrema importância para aumentar a segurança das nossas atividades e proteger o meio ambiente, somos muito orgulhosos também dizer que nós temos sete projetos finalistas do Prêmio ANP desse ano, ao total são 15 projetos, então o Repsol Sinopec tem sete projetos, o que nos dá um sinal bastante positivo da relevância desses investimentos para a nossa atuação e, obviamente, em parceria com os principais centros de pesquisa do estado. Gostaria de ressaltar também que nós temos um histórico consistente de investimentos socioambientais, nos últimos cinco anos investimos ao redor de 11 milhões de reais, sendo que a maior parte desse investimento foi realizado no estado do Rio de Janeiro, nosso projeto próprio, Plataforma Educativa, completou em 2019 dez anos de atuação, um projeto totalmente voluntário, que não está relacionado a condicionantes de licenciamento ambiental, mas que está alinhado à política de responsabilidade social da companhia, um projeto itinerante de educação e qualificação profissional que nós realizamos junto às comunidades costeiras do Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, já visitou mais de 26 cidades e atendeu 25 mil pessoas em dez anos de atuação, além de outros projetos com foco em meio ambiente, educação, esporte e cultura que nós também realizamos no estado. Desde o início da pandemia, a Repsol Sinopec tem se preocupado muito com a situação de seus colaboradores, da comunidade, do Rio, e não tem medido esforços no enfrentamento da pandemia, como, por exemplo, participamos da construção do hospital de Campanha Lagoa Barra, localizado na cidade do Rio de Janeiro, próximo ao hospital Miguel Couto, que foi destinado ao atendimento exclusivo de pacientes diagnosticados com Covid vindos do Sistema Único de Saúde, um projeto que foi essencial numa fase crítica da pandemia. Também disponibilizamos parte da capacidade de processamento do nosso supercomputador Aires, que está localizado no Senai Cimatec da Bahia, para auxiliar nas pesquisas de combate à pandemia, além de ações internas e outras que estão em curso. E, finalizada essa primeira exposição, deputado, eu gostaria, então, de passar a palavra para o meu colega Alex Mendes, que vai se ater um pouco mais às parcerias com a Petrobras no estado do Rio, também. Obrigado, doutora Beatriz. Muito obrigada, me coloco à disposição. Obrigado, Beatriz. Como foi comentado, me chamo Alex Mendes, sou gerente tributário aqui na Repsol Senapac Brasil, e gostaria de, mais uma vez, poder agradecer pelo convite de prestar esses esclarecimentos aqui, frente à SCPI. Cumprimento o excelentíssimo presidente Luiz Paulo e os demais presentes, e vamos comentar um pouco sobre o quesito que nos foi enviado no ofício, sobre as parcerias que temos com a Petrobras aqui no estado do Rio de Janeiro. E se você puder passar, Bia, por favor. Bom, como a Beatriz comentou, a Repsol Senapac tem presença em mais de um estado aqui no Brasil, mas aqui estamos falando especificamente das áreas que temos participação aqui no estado do Rio de Janeiro e são dois, o campo de BMC 33, que é um campo ainda em fase de desenvolvimento, que é um projeto bem importante para a evolução do gás no Brasil, o fornecimento do gás aqui no Brasil. Fomos operadores durante algum tempo e fizemos as descobertas que a Beatriz também comentou, com o Pão de Açúcar, Gáve, as Cias. Essa operação hoje está com a Equinor e nós temos 35% de participação nesse projeto. Por ser um projeto ainda na fase de desenvolvimento, aqui não ter ainda nenhuma produção, por esse motivo nós não temos nenhum recolhimento ainda de royalties e participação especial. com relação ao Bacuara Leste, sim, e também, como comentado pela Beatriz, refere-se a um projeto já antigo em que a Repsol Sinopec Brasil entrou em 1998 com a entrada de empresas estrangeiras no mercado de petróleo aqui no Brasil e teve sua produção iniciada no ano de 2006, ou seja, já se vão 15 anos de produção e com relação a esse projeto, sim, que nós temos 10% de participação, a Petrobras, como operadora, tem os outros 90%, com relação a esse projeto temos pagamentos de royalties e participação especial, já tivemos também no passado. É um projeto que já encontra-se numa fase natural esperada de declínio de produção, que já está há tanto tempo produzindo, e hoje o percentual da nossa produção em Alba Quora Leste é aproximadamente 3 mil barris de óleo equivalente diários. Então, como vocês podem perceber, já não é um projeto que foi muito importante, mas por estar nessa fase já prolongada de produção, hoje já não representa um nível de produção tão grande assim. Para vocês terem uma ideia, isso representa aproximadamente 3%, Alba Quora Leste representa 3% do total de produção da Repsol no Brasil. Guia, se eu quiser passar para o próximo, por favor. aqui nós estamos comentando um pouco sobre o total de royalties e participação especial que a Repsol Sinopec Brasil já recolheu durante toda a sua história aqui no Brasil. Como vocês podem ver, são valores bastante expressivos de aproximadamente 7,7 bilhões de reais desde o ano de 2006. E aqui, dividindo isso, são praticamente 3,7 bilhões de reais de royalties e 4 bilhões de participação especial. Esses são valores que tiveram um crescimento ao longo dos anos de 2018 e 2019, principalmente por conta da produção grande de outros projetos que não estão localizados no Rio de Janeiro. Tivemos a redução dessa arrecadação no ano de 2020, principalmente por conta dos preços do BRENT, das cotações do barril de petróleo, que foi muito impactado pela crise que vivemos ainda da Covid-19. mas que já volta a ter valores mais específicos de arrecadação no ano de 2021. Como os senhores já sabem, tivemos recordes de arrecadação já nesse primeiro trimestre do ano e o que estamos demonstrando aqui no gráfico do referente no ano de 2021 baseia-se apenas nos recolhimentos até junho de 2021. Então, se temos aqui aproximadamente a metade do que foi recolhido no ano de 2020, só até a metade do ano de 2021. Então, a perspectiva é que o ano de 2021 continue batendo recordes, supere anos anteriores que já tiveram arrecadações mais expressivas. Se você puder passar para o próximo. Aqui, como eu justamente estava comentando anteriormente, o projeto de Alba Coraleste, em que temos 10% e não operadores, a Petradás tem os outros 90%, é um projeto que já tem sua produção iniciada há mais de 15 anos e, como era de se esperar, ela já vem tendo uma redução da sua produção. Então, ela teve ali o seu platô de produção nos anos de 2007 e 2008 e justamente por conta de limitações do próprio reservatório, nos últimos anos vem tendo uma redução significativa dessa produção. Com isso, como vocês vão ver no próximo slide, a gente nem sempre alcança em Alba Coraleste o mínimo de produção exigida para recolhimento de participação especial. E, Elia, mais uma vez, por favor, se você puder passar. E, como a gente está comentando aqui nessa CPI, fazendo a comparação principalmente da arrecadação comparada entre o quarto trimestre de 2019 com o quarto trimestre de 2020, o que nós tentamos elucidar aqui através desse slide foi para mostrar que nem em nenhum dos dois trimestres nós tivemos o pagamento de participação especial por motivos diferentes. No quarto trimestre de 2019, por conta dos motivos que eu já citei anteriormente, de ser um projeto que já se encontra numa curva em declínio de produção, não foi alcançada a produção prevista na RAMP 12 de 2014, então não teve recolhimento de participação especial por esse motivo. Já no quarto trimestre de 2020, apesar de ter tido sim uma produção maior que já alcançou esse valor mínimo, também conforme a resolução ANP 12 de 2014, foi utilizado, foi compensado valores negativos de receita líquida, conforme também prevê o artigo 48 dessa mesma resolução. Os gráficos que mostramos aqui também servem para explicar um pouco daquela queda de arrecadação do que a gente falou no ano de 2020. Aqui, como vocês podem ver, foi amplamente noticiado e com certeza de conhecimento dos senhores, tivemos uma queda muito grande no preço do barril, é o que está demonstrado aqui nesse gráfico de baixo, chegou ao limite de 23 dólares por barril e já teve até o final do ano o seu valor se recuperando, fez com que no final do ano de 2020, já como acontece agora no ano de 2021, tenhamos receita líquida positiva. Grande parte dessa influência também foi pela variação cabial, pelo mesmo motivo, tivemos uma mudança muito brusca que fez com que a curação da participação especial também sofra bastante influência por esse motivo, como já foi amplamente também explicado pelos outros companheiros que já estiveram aqui em outras seções dessa CPI. E acho que o que a gente tinha para explicar isso, presidente, estamos aqui à disposição, agradecemos mais uma vez pela oportunidade de estar aqui presentes, estamos aqui para qualquer pergunta que os senhores tenham. Muito obrigado pela apresentação da Repsol Sinopec e agora, abrindo para as questões que possamos levantar, eu queria primeiro começar aqui com a Petronis. O doutor Jonas Castro fez uma pré-eleção alviçareira no curto prazo. Eu queria alertar ao doutor Jonas Castro e agora, a partir desta CPI, consoante termo assinado entre a Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, e a Agência Nacional de Petróleo, as fiscalizações caberão tanto a Secretaria de Fazenda quanto a ANP e as cobranças que porventura tenham que ocorrer serão feitas pela Agência Nacional de Petróleo, porque até então a fiscalização que era feita nas participações especiais, e quando estou falando para o senhor, estou falando também para o doutor Alex Mendes, era feita exclusivamente pela Agência Nacional de Petróleo, e uma equipe muito aquém do número desejado quanto a complexidade dessa fiscalização, número de técnicos de quatro a sete profissionais. Agora teremos uma fiscalização mais ativa, a própria Agência Nacional de Petróleo está abrindo um concurso público para complementar o seu quadro, e essas expectativas poderão ser alteradas. além do mais, esta CPI nos seus trabalhos finais, e já contando aqui com a presença do doutor deputado Márcio Pacheco, nosso querido relator, colocará a necessidade de revisão de muitos itens da Resolução 12 de 2014, que tem tido uma interpretação sempre muito favorável às concessionárias e muito negativa, tanto para a União, tanto para os Estados, quanto para os municípios produtores. Então, o objetivo também desta CPI foi destampar essa caixa hermética que muito poucos tinham acesso, para que tudo isso fosse devidamente publicizado. Feita essa preliminar, e estou fazendo que o doutor Alex Mendes terminou com isso, doutor Alex, eu já gostaria, inclusive, que a assessoria anotasse e os gráficos que o senhor apresentou, doutor Alex, e vou pedir isso para todas as concessionárias descrito, nos últimos dez anos, 2010 e 2020, completasse, pudesse abranger três quesitos, a produção sob o ponto de vista do volume de petróleo e gás e sob o ponto de vista do volume de recursos, adivinhamos com essa produção, os abatimentos e as participações especiais, porque é muito fácil colocar na tela quanto se pagou de participação especial, mas jamais se é colocada nas telas quanto se abateu. É interessante que a gente conheça ano a ano essa correlação, porque, doutor Alex, todos nós aqui sabemos que qualquer recolhimento de Reuters e ITE depende da produção, do preço do barril e da cotação do dólar no mercado. Isto é, o vovó viu a uva, como a gente diz quando está aprendendo a ler e escrever. Ocorre que a nossa experiência tem nos mostrado que nós estamos sendo bastante prejudicados com os excessos de abatimento. É muito fácil a gente chegar nesta CEPRI e dizer assim, nós estamos investindo 1% em ciência e tecnologia, em pesquisa e desenvolvimento. Está certo, deputado Márcio. É fácil dizer e dá uma excelente promoção, mas não bota sem vírgula, mas tudo que a gente investe a gente abate das participações especiais. Por meio, de consequência, pelo menos 40% desses investimentos saem da população do Estado do Rio de Janeiro. Estou dizendo 40%, porque 10% saem dos municípios e 50% saem da própria União. Como também os investimentos em equipamentos, etc., etc. Tudo isso é abatido. Então, a gente precisa ter uma clareza imensa sobre essa questão. Para que a gente possa falar uma linguagem comum. Dito isso, eu vi aqui, doutor Jonas Castro, que eu fiquei curioso, sobre a política do carbono zero da Petronas. O senhor aqui afirmou na sua exposição que seria até 2050, isto é, daqui a 29 anos. O que tenho acompanhado na imprensa mundial é uma grande contradição que está havendo, em que as grandes potências, corretamente, consideram que o combustível fóssil não se coaduna mais com os tempos que nós estamos vivendo, porque o globo terrestre já não está aguentando tanta carga de poluição. Por mais diversos motivos, não só esse. e, ao mesmo tempo, a gente está com uma visão da exploração de petróleo e gás, aí no caso seu, de todos em geral, de 20, 30 anos. Então, eu queria que o senhor tentasse me explicar como é que o senhor vê essa contradição de ter uma perspectiva de longo prazo quando a tendência mundial é exatamente reduzir, transformar a frota de veículos em carros elétricos, cada vez mais diminuir as emissões, etc. Essa é a primeira questão que eu coloco para o senhor, já que a Petronas opera a partir da Malásia, como o senhor demonstrou, em grande parte dos países que têm petróleo e gás. E a segunda questão também para Petronas, eu gostei muito aqui da parte dos ativos, de recuperação de ativos, em relação à tartaruga verde e espardarte na bacia de campos. Porque há mais de uma década a gente reduziu o valor da incidência de roios para a recuperação desses óleos que já não mais estavam de interesse da Petrobras, porque os campos do pré-sal são muito mais rentáveis e vinha prejudicando muito a economia do nosso norte fluminense. Então, eu perguntaria em relação à tartaruga verde, porque o senhor aqui nos afirmou que ele produz cerca de 90 mil barris por dia. E o doutor Alex Mendes, ao falar de Albalcora Leste, ele afirmou e a produção daquele campo, aí não ficou claro se é o 10% dele ou os 100% do campo, está na ordem de 3 mil barris por dia. Então, eu perguntaria à vossa senhoria, doutor Jonas Castro, se Albalcora Leste também poderia ser uma área, ser um campo, objeto de um projeto de recuperação, visto que a tecnologia que está sendo lá empregada hoje está extraindo pouco óleo. E desde já perguntar ao doutor Alex Mendes se os 3 mil barris por dia são 10% na produção ou é a produção total do poço? Prefere-se ao nosso percentual de participação, deputado, 3 mil barris são 10%. Então, grosso modo, 30 mil barris por dia. Perfeito. 30 mil barris por dia, um terço do que a Petronas está retirando de tartaruga verde. E mesmo com 30 mil barris por dia, está se mostrando ainda um poço lucrativo, por isso ainda está em operação. Então, doutor Zé, do Jonas Castro, por favor, as duas questões. Bom, deputado, em relação à questão dos objetivos de ter uma ser, não sei, carbono zero do ponto de vista líquido, em 2050, isso é uma meta que foi definida lá pelo Corpore da Petronas na Malásia. Eu não vejo contradição em relação, por exemplo, à nossa presença no Brasil estar ligada à produção de petróleo. Como eu disse, grande parte do portfólio da Petronas é baseado na produção de gás natural e a gente tem que ser bem pragmático aqui. Todos nós queremos que a transição aconteça, passamos aí para o mundo de energia limpa, mas para pagar essa conta, para o desenvolvimento dessas tecnologias, o investimento necessário e até que isso seja realmente uma realidade para toda e comece a fazer efeito globalmente, nós vamos ter que ainda ter muito investimento, gerar muito recurso para poder e muita pesquisa para fazer essas tecnologias todas se viabilizarem. Dito isso, eu acho que, por exemplo, o gás ainda vai ser muito importante por muitos anos ainda, muitas décadas, porque já é um componente mais limpo e vai poder sustentar essa indústria durante muito tempo enquanto a transição se efetiva. Aqui no Brasil, a gente tem que também olhar que existe um potencial muito grande ainda, principalmente do pré-sal, em que a gente vai produzir óleo ainda durante muito tempo. Não necessariamente a gente vai estar contribuindo negativamente para essa situação global com a geração exclusivamente com a questão do CO2, mas o metano, porque o que pode acontecer é que no desenvolvimento desses campos, as novas tecnologias, a própria questão da rejeção do CO2, o melhoramento do processo de tratamento de gás, de óleo, a separação, a retirada de contaminantes, a forma com que você vai gerar energia para produzir esse petróleo e a forma com que esse petróleo vai ser incorporado na cadeia. eu imagino que ao longo dos anos vão haver formas de se fazer com que gradativamente o impacto seja menor, mas eu acredito que apesar do discurso a gente tem que ser realista, nós vamos ter que gerar receita por muitos anos ainda e aproveitar esses recursos que estão disponíveis. Não adianta falar em transição acelerada num país que como principalmente o Brasil acho que não faz, não é que não faz sentido, a gente tem uma matriz energética muito limpa, uma das melhores do mundo, a gente sabe disso, e a gente tem um recurso espetacular do pré-sal que ainda pode ajudar a gente a alavancar, vamos dizer assim, a tirar a grande parte da nossa população da situação econômica que ela está hoje. Nós temos que aproveitar essa riqueza, não podemos nos comparar com economias mais avançadas que já eximiram seus recursos e agora estão caminhando para outras áreas, enquanto que no Brasil nós ainda temos que gerar, pensar em questões mais básicas como saneamento, energia para toda a população e então eu acho que a indústria do petróleo ainda vai ser importante. A petróleo está aqui, obviamente, quando ela puder aproveitar esse expertise que ela tem na parte de gás natural para contribuir para isso ela vai fazer, se ela tiver sucesso também para a energia, aproveitamento de energia, por exemplo, energia elétrica a partir de, usando o gás natural como consumo básico, mas nós também vamos estar aqui ajudando a desenvolver e aproveitar os recursos do pré-sal à parte de óleo, óleo de boa qualidade porque isso é muito importante para o uso econômico para nos ajudar até a desenvolver e investir em outras áreas como da energia renovável. Então, a gente tem que gerar recursos em algum lugar para poder fazer essas pesquisas. Esse é o primeiro ponto. Em relação à revitalização de campos, eu não vou falar sobre Alba Cora porque eu não conheço o campo, mas eu diria que tartaruga verde está no início da produção, nós estamos falando da produção que começou há alguns anos, acho que foi 2017, talvez, a Petrológica não fazia parte ainda, então nós estamos num estado muito inicial. Obviamente, essa produção vai declinar ao longo dos anos e a gente vai estar trabalhando para tentar junto com o operador descobrir novas formas de estender a vida ao outro desse campo pelo maior tempo possível para continuar gerando recursos e recuperando investimento. Mas eu acredito do ponto de vista genérico, qualquer campo ele tem possibilidade de você aplicar alguma tecnologia nova e melhorar a produção deles. No caso de Spadart, eu gostaria de falar que é um pouco diferente porque nós, na verdade, não estamos falando de uma jazida que produzia, como é o caso de Alba Cora, em que nós temos que investir recursos e tecnologias para tentar estender a vida ao outro do campo. Spadart era uma jazida que existia e que não era comercial por questões de logística. ela simplesmente não foi aproveitada comercialmente, então o potencial dela era pleno, estava ali o volume não recuperado, o volume que havia se descoberto. A existência de um campo próximo como o Tartaruga Verde e que basicamente pagou pela estrutura de instalação daquela estrutura de infraestrutura de produção tornou viável essa oportunidade de Spadart. Então, eu acho que a gente, o que pode acontecer no futuro, e é isso, o que acontece que a Petrona vai estar olhando, é áreas onde você já tem uma infraestrutura, talvez verificar aqueles recursos que nunca foram explorados, então é o caso de Spadart, que possam ser aproveitados. Isso não tem nada a ver com o que acontece no campo, por exemplo, de Alvacor, onde você tem um campo que já é maduro e está produzindo, então são coisas um pouco diferentes. E aí eu deixo para a Repsol, porque obviamente eles conhecem muito mais o projeto e eles têm uma experiência muito maior aqui no Brasil para falar sobre isso. Te agradeço, doutor Jonas. doutor Alex Mendes, só uma última questão, exatamente dentro dessa linha de recuperação de áreas já exploradas ou em exploração. O senhor tem uma noção em Albacuara Leste, especificamente Albacuara Leste, qual é o limite de produção que se vai baixar para que ele não seja mais um campo rentável? Desculpa, presidente, eu não tenho esse tipo de informação, já é uma informação mais técnica do que eu tenho conhecimento. É algo que a Petrobras talvez tenha como operadora do projeto mais bate-pronto, mas de qualquer forma a gente também pode confirmar essa informação, se for o caso, como operador, para te dar uma resposta de maneira formal. Eu lhe agradeço, doutor Alex, depois que o Pé deram essa informação, nós agradecemos, porque é um dado interessante para saber até quando nós vamos contar com Albacuara Leste no processo produtivo do nosso Estado. Eu queria perguntar ao nosso relator, deputado Márcio Pacheco, se quer levantar alguma questão em relação às duas previsões. Primeiro, presidente, queria parabenizar mais uma vez a Vossa Excelência, retomamos os trabalhos e agradecer as apresentações. Eu vou fazer o encaminhamento formal das perguntas direto à Vossa Excelência pela presidência e aí, terminando essa reunião, queria solicitar à Vossa Excelência já marcarmos a nossa prévia para uma apresentação e um debate do relatório prévio, obviamente ainda inicial, para que a gente já possa, de pronto, aquilo que a gente já tem acompanhado das apresentações, incluindo a essa, inclusive pedir à Vossa Excelência formalmente que eles possam nos encaminhar a essas duas apresentações para a análise e as perguntas que serão feitas aqui pelo relator. Obrigado, deputado Márcio Pacheco. solicito aos palestrantes que as duas preleções fiquem à disposição da CPI para ser encaminhada a todos os presentes, dizer ao deputado Márcio Pacheco e eu aguardei todo o recesso e com ansiedade essa reunião com Vossa Excelência. Então, é só, como diz a deputada Marta Rocha, marca a hora e local que nós estaríamos presentes. queria perguntar à deputada Marta Rocha que você quer levantar alguma questão. Presidente, bom dia a todas e todos, bom dia ao deputado Márcio Pacheco, deputada da Sérgio Jordão e cumprimentar individualmente todos os expositores que trouxeram informações muito precisas e importantes para a análise dessa CPI. Presidente Luiz Paulo, eu não quero fazer nenhuma indagação porque me sinto muito contemplada pelas análises feitas pelo senhor logo após a explanação, mas eu queria apenas fazer mais uma vez um destaque do papel que essa CPI vem desempenhando. Acho que qualquer que seja a decisão final dessa CPI, eu tenho absoluta certeza que o deputado Márcio Pacheco vai nos abrigantar com um importante relatório, mas eu acho que a assinatura do termo de cooperação vai ser um marco não só desta CPI, mas das decisões trazidas pela Assembleia Legislativa. E eu não tenho a menor dúvida que a partir desse termo de cooperação, a partir da estruturação da Secretaria de Fazenda, eu estou vendo aqui o Fortunato e outros representantes, sei do quanto foi importante essa decisão, o quanto eles nos alertaram para a necessidade de uma maior efetividade da atuação da Secretaria de Fazenda. Então, eu saio sempre das audiências dessa CPI muito contemplada pela qualidade das informações, mas, sobretudo, pelo resultado já conseguido pela nossa CPI. Então, aproveitar e dizer que vai ser uma alegria amanhã retornarmos ao deputado Márcio Pacheco sobre o vosso comando na presidência da CCJ e também nas atividades dessa Assembleia. E é sempre bom lhe ver, meu presidente Luiz Paulo, o nosso líder natural nessa CPI. Muito obrigada, uma semana feliz para todas e todos. Obrigado, deputada Marta Rocha. Eu arguro da deputada Célia Jordão se quer levantar alguma questão aos nossos palestrantes de hoje. Bom dia, deputado Luiz Paulo, deputado Márcio Pacheco, deputado Marta Rocha, demais participantes, fazendo uso também das palavras da deputada Marta Rocha e deputado Márcio. Também me sinto contemplada, deputado Luiz, e ressaltar aqui o que já foi dito, a importância dos avanços que essa CPI alcançou, principalmente com relação à assinatura do convênio com a ANP, possibilitando ao Estado acompanhar mais próximo a fiscalização do cálculo e repasse da participação especial que o Estado tem nos royalties de petróleo. Então, nas exposições que foram feitas tanto pela Petronos quanto pela Repsol, ficou bastante claro que a Petrobras como parceira ela tem aí um papel fundamental no que diz respeito ao cálculo dos royalties porque é ela quem assume esse papel e responsabilidade e as suas parceiras apenas fazem esse recolhimento e o que o senhor falou também é muito importante. Os abatimentos nunca são expostos, então, para nós apenas ficamos sabendo o quanto que se recolhe mas não sabemos de que maneira é feito esse cálculo do recolhimento. Então, parabéns, deputado Luiz Paulo, essa CPI tem trazido resultados para essa casa e para a sociedade muito importantes. Muito obrigada. Eu que agradeço, doutora, deputada Célia Jordão. Depois gostaria de ser brindado por vossa excelência com o telefonema e que eu preciso conversar consigo um outro tema também relacionado à nossa economia. Por favor. Eu queria arruir a qualquer um dos presentes se tem alguma questão a levantar em relação aos nossos expositores. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Alguém falou eu tenho e o Mauro Osório eu já vi. Doutor Luiz Cláudio Leivas depois da... Presidente, Paulo Henrique também, por favor. Doutor Paulo Henrique Manier da PGE. Por favor, doutor Luiz... Eu prefiro fazer minhas perguntas depois que eles façam. Pode ser que algum deles faça a mesma pergunta que eu. Eu ficaria para o final das perguntas. Então, é na ordem. Nosso economista sempre de plantão, Mauro Osório. Bom dia, deputadas, deputados. Saúdo nosso presidente, líder, deputado Luiz Paulo e todos os demais presentes. Bom, eu sou economista e estou dirigindo a assessoria fiscal da LERG junto com a Magda Xambriá, ter esse privilégio. E, na verdade, a gente procura estar discutindo o desenvolvimento do Estado e é claro que o complexo petróleo e gás é muito importante. Quer dizer, para quem nós fizemos uma nota técnica sobre o assunto, quer dizer, quem não tiver está à disposição, pode, o doutor Jonas até já mandei aqui para ele, que disponibilizou o celular, e uma nota técnica que a gente mostra a preocupação do complexo petróleo e gás no Estado do Rio de Janeiro. Quer dizer, nessa linha, eu gostaria de saber das duas empresas se elas têm uma estimativa de, em relação, por exemplo, aos fornecedores delas, quer dizer, qual é o percentual gasto no Estado do Rio de Janeiro. Porque nós fizemos uma pesquisa junto com a, no site da Petrobras, e 80% dos gastos da Petrobras são fora do Estado do Rio de Janeiro. Então, na verdade, infelizmente, a Petrobras, ao invés de ser uma âncora, ela acaba sendo mais um enclave do que uma âncora no Estado do Rio de Janeiro. Santa Catarina, que tem uma estrutura econômica integrada, está com 6% de taxa de desemprego pela PNAD e BGE, e nós estamos com 19%. Então, a gente precisa diversificar a estrutura produtiva, enfim, vamos ter até uma reunião com o IBP na quinta-feira, exatamente para estar discutindo essas coisas e mostrarem possibilidades para nós de ampliar isso, a pedido até do deputado André Siliano, a reunião que a gente teve com a nova direção do IBP. E, segundo, eu reconheci... como é o nome da palavra, dessas plataformas que vão ser abandonadas, abandonadas ou não, recondicionamento, essas plataformas que vão ter que ser desmontadas, quer dizer, qual é a perspectiva, a Repsol parece que falou nisso, não sei se é o caso da Petronas, qual é a perspectiva de quando isso vai acontecer e se há perspectiva disso ser feito no Brasil ou será feita fora do Brasil, inclusive pelos custos desse tipo de trabalho, porque se fala muito nisso, mas algumas pessoas, inclusive pelo que entende a própria Magda, entendem que, na verdade, isso não é uma das questões mais importantes para o Estado do Rio de Janeiro e que ainda vai demorar a ser feito e pode ser feito no exterior, então é uma coisa também que eu gostaria de ter a opinião e a posição da Repsol e da Petronas. Bom, vamos lá, só se entediando. O nosso Mauro Osório levantou duas questões. A primeira, quanto cada uma dessas concessionárias investe na estrutura produtiva, não é o total do investimento, ele está perguntando do total de investimento, quanto, de fato, se produz aqui no Estado do Rio de Janeiro. Se compra no Estado do Rio de Janeiro. Não, se compra, não, se produz no Estado do Rio. Sim, produz e compra. Se produz, porque é só comprar no Rio de Janeiro. E a segunda questão que ele coloca, se essas duas concessionárias têm alguma perspectiva de desmobilização de plataformas e, se tiver, se será feito aqui ou será feito em outros, em outro país ou se associando com outros países. Por favor, primeiro, doutor Jonas Castro. Em relação ao descomissionamento, a Petronas não tem nenhuma perspectiva ainda, lembrando que a gente está participando no campo de Tartaruga Verde, que é um campo que ainda vai ter produção por vários anos ainda, então, não existe nenhuma perspectiva disso, é a única atividade que a gente está envolvida. Além disso, Tartaruga Verde, o FPSO que está lá ele é afretado, então, não teria também como falar em desaproveitamento, não é uma estrutura própria do consórcio, mas não há perspectiva nenhuma. Em relação a fornecedores local, a nossa resposta é muito rápida também, porque, assim, na questão do Tartaruga Verde e de Espada Arte, acho que a Petrobras é que controla essa estrutura de fornecedores, então, a resposta que a Petrobras lhes deu, provavelmente, se aplica a esse caso também. No caso dos ativos operados pela Petronas, que a gente ainda está no estado muito preliminar de exploração, por isso, a gente pretende afurar os primeiros postos em 2022, 2023, o trabalho que tem sido feito até agora está relacionado, por exemplo, ao licenciamento ambiental. Então, as empresas que estão fazendo os estudos de aquisição de dados básicos, as empresas que estão fazendo os trabalhos de estudos, elas são todas as empresas situadas no estado do Rio de Janeiro, então, toda a logística aqui, então, a gente está contratando de empresas locais. Toda a base de suporte que a gente está investigando para quando iniciar as perfurações também são bases localizadas no estado do Rio de Janeiro, então, toda a infraestrutura de suporte e de serviço será baseada aqui. Na fase de compra de equipamento para perfuração, eu não posso falar nada sobre isso agora, mas a gente está realmente, como estamos iniciando a operação, não há muito que eu posso falar em termos de contribuição ainda, mas, obviamente, a gente, como eu disse, a gente está no Rio de Janeiro não é por acaso, a gente acredita que a estrutura e as indústrias locais têm capacidade de atender a demanda, pelo menos nessa fase inicial para a exploração, mais ou menos por aí, deputado. Aqui, doutor Jonas, a gente entende que os senhores estão, não chegaram ainda nem à adolescência da exploração de petróleo e gás nas costas do Rio de Janeiro, ainda estão na primeira infância, mas, como a Repsol já está na adolescência, eu coloco as duas questões aí para o doutor Alex Mendes. Obrigado, deputado. Com relação à gestão dos fornecedores locais, assim como o Jonas respondeu, acredito que a Petrobras, o que tenha respondido referente ao Bacara Leste na posição de operadora também vai se aplicar, é o caso da Repsol, e especificamente com relação ao descomissionamento, nós da Repsol Sinopec Brasil também ainda não temos conhecimento se isso está projetado para ser feito nos próximos anos, mas também por termos apenas 10% de participação nesse projeto é algo que o operador do projeto pode confirmar com mais detalhes e tem previsão de fazer isso nos próximos anos e em caso positivo se será feito no estado do Rio de Janeiro ou em outro local. Eu passo agora a palavra para o doutor Paulo Henrique Manier. Bom dia, presidente, obrigado, bom dia a todos, deputadas, deputados, demais participantes, eu tenho duas perguntas, uma específica sobre o campo de espadarte, foi um campo que pagou participação especial no passado, primeiro eu pergunto se essa informação está correta, se pagou, provavelmente houve dedução de gastos com abandono desse campo, e aí minha pergunta seria no sentido da possibilidade, se seria possível tecnicamente aproveitar algum equipamento, algum ativo que estava previsto para constar como abandono, porém vai ser recuperado, vai ser reaproveitado nessa recuperação, se seria tecnicamente possível isso, e se teria esse risco de ter tido uma dedução desse gasto e agora um aproveitamento desse mesmo ativo. Essa é a primeira pergunta, e a segunda em relação à tartaruga verde, nós sabemos que, assim como no caso de Tupi, Sernambi, existe também uma discussão judicial e agora arbitral sobre a unificação ou não desses campos de tartaruga verde e tartaruga mestiço, a Petrobras realizava depósitos judiciais, realiza ainda depósitos judiciais em relação a esses campos, especificamente em relação à tartaruga verde, foi uma decisão solitária da Petrobras enquanto ela era operadora e única concessionária e agora tem a parceria da Petronas. Então, minha pergunta é se a Petronas de algum modo validou, ratifica e concorda com a posição de continuar depositando judicialmente o valor da participação especial que seria devida ao Estado do Rio de Janeiro. São essas duas perguntas. Doutor Jonas Castro, por favor. Ok, eu vou começar pela pergunta que é mais familiar para mim, que é a questão da operação de espadarte. Acho que é importante dizer, doutor Paulo, que a Petronas, o campo de espadarte já estava em processo de evolução e abandono muito antes da Petronas fazer parte de consórcio. Então, há uma separação entre o que é espadarte que tem sido devolvido e qualquer outra. eu não sei se a espadarte pagou ou não participação especial porque a Petronas só veio a fazer parte desse consórcio agora e de uma jazida que nunca tinha sido aproveitada. Então, efetivamente, os volumes dessa jazida que estão sendo aproveitados agora, eles não foram objeto de participação especial e sequer de rótulo porque eles não foram produzidos. Então, em relação ao que aconteceu com a espadarte antes da nossa entrada, a gente não tem muito conhecimento em relação ao que a Petrobras fez em termos de dedução ou participação especial. Eu diria que em termos de aproveitamento de equipamento não existe essa possibilidade. A gente está falando de postos novos que foram perfurados e foram completados já no período recente. A gente está falando de equipamentos que vão ser interligados a um FPSO que faz parte do campo de tartaruga verde. Então, eu não vejo até onde eu saiba que existe a possibilidade de aproveitamento de um equipamento que tenha sido depreciado e espadarte esteja sendo usado em módulo 3 espadário. É porque ficaria transformando em uma produção nova, de condições de reservatório um pouco diferente, um consórcio totalmente diferente. Então, vamos dizer assim, são negócios que não se comunicam do ponto de vista de contrato. Eu diria que minha resposta a princípio é não. Não existe esse risco para o Estado do Rio de Janeiro estar perdendo algum recurso. em relação a outra questão que é a de tartaruga verde, essa questão, eu vou falar rapidamente e vou passar depois para eu pedir ajuda para o Bruno, que o Belchior que está aqui junto comigo, ele pode falar mais sobre isso porque ele conhece altiva essa parte da questão jurídica melhor do que eu. Mas a coisa que eu vou dizer, como o senhor disse, essa decisão de entrar com a questão de questionar essa questão de tartaruga verde foi feita pela Petrobras antes da nossa entrada no consórcio e a Petronas não faz parte desse processo, desse legível. Apesar de nós sermos parceiros no campo de tartaruga verde, nós não fazemos parte da ação. Então, mas eu vou dizer, Bruno, você está por aí, você pode me ajudar e explicar um pouco melhor a situação, por favor? Perfeitamente, Jonas. Em primeiro lugar, muito bom dia a todos. É um prazer em nome da Petronas poder contribuir aqui com os trabalhos das CPI. E, doutor Paulo, muito obrigado também pela pergunta. Como o Jonas já mencionou, a Petronas adquiriu o ativo e a sessão foi aprovada pela ANP, estou falando especificamente do ativo de tartaruga verde. A sessão foi aprovada pela ANP em dezembro de 2019. A Petronas naturalmente não participou da decisão da Petrobras em relação à disputa em si. No contexto do desinvestimento da Petrobras, como parte de toda essa discussão que envolve essa disputa, que hoje ela está em sede de arbitragem, também em sede judicial, a Petrobras solicitou que o adquirente, ou seja, o comprador, não interferisse na estratégia da Petrobras em relação à sua disputa. E assim foi feito. Então, a Petronas não é parte da arbitragem atualmente. A Petronas realiza o pagamento do valor controverso para a Petrobras e a Petrobras faz o pagamento devido na conta judicial. Respondendo à sua pergunta especificamente, doutor Paulo. De qualquer forma, como o Jonas bem ressaltou, é muito importante a gente mencionar aqui que a decisão de aquisição do ativo, no caso, dois ativos, as concessões Tarturga Verde e Modo 3 Espadarte independem do resultado da decisão judicial ou da decisão em sede de arbitragem. Essa foi a tomada de decisão da Petronas e qualquer que seja decisão, a Petronas vai acatar. Muito obrigado, doutor Paulo. Está aí a informação que a Espadarte pagou a PE até o primeiro trimestre de 2012. Essa informação veio do doutor Diogo Manhãs Henriquez, aqui na tela. Mas, se o senhor tiver alguma questão a levantar para a Petrobras, eu só faço para a presidência da comissão o descrito e a gente encaminha a Petrobras. Ok, doutor Paulo? Perfeito. Muito obrigado, presidente. Doutor Luiz Cláudio, por favor. Bem, presidente, eu procurarei ser bem sucinto. Está me ouvindo bem? Muito bem. Ótimo. Tenho a impressão que realmente eu concordo com a deputada Marta Rocha que a grande importância desta CPI é a publicização do tema e a publicização dos dados para que fique um sistema de arquivo para o futuro. que nenhum de nós é insubstituível e todos nós vamos passar. O importante é o que vai ficar documentado. Eu penso, mais ou menos, que toda essa legislação, todos esses dados poderiam ser utilizados como os Estados Unidos utilizou para a TVA. Aliás, eu recomendo um livro do Lilienthal, TVA, Democracia em Ação, que é mais ou menos o meu pensamento e o que instrui as minhas perguntas. Eu queria colocar e os senhores têm toda a razão. Pelo que eu estou vendo, há 50 anos, 60 anos, continua a mesma história. O problema do petróleo no Brasil é uma caixa de Pandora, não é uma caixa preta. É uma caixa de Pandora que é aberta com muita dificuldade e que, no fundo, fica a esperança que dê certo. Essa é a nossa esperança. Eu vejo, por exemplo, que vocês falaram, o que o senhor apontou com muita propriedade, vão precisar de programas sociais das empresas, mas eu gostaria de saber qual é a parcela que, no fundo, é financiada pela nossa população para que elas façam o programa social. Isso tudo é muito confuso para mim em termos de administração pública. Quem faz o quê? Quem paga por quê? Porque não existe almoço grátis. Então, se a empresa faz abate de seus lucros, é uma coisa. Se a empresa faz usando o que é devido ao Estado e abatendo o que é devido, é outra coisa. E nessa história toda, eu vejo também o seguinte, cada vez mais eu me convenço que é necessário uma auditoria operacional de tudo isso nos últimos dez anos, porque o Estado do Rio tem sido pródigo em perder oportunidades. Ele tem os maiores centros tecnológicos no Brasil, o do Exército aqui, se estiolando. Ele é para gerar cinco mil empregos. Ninguém fala nada, ele está morrendo lá. E a minha pergunta clara é a seguinte. Primeiro, eu gostaria de saber se as concessionárias, no caso, elas têm nas suas pesquisas de exploração algum trabalho sobre o aproveitamento do hélio. Mesma pergunta que eu já fiz nas anteriores. O que existe aproveitamento econômico das vidas de hélio nesses campos que estão sendo explorados? Número um. E número dois, como é que todos podem explicar se estão todos aqui trazendo com boa vontade todos os dados? Por que que em juízo todos se comportam agressivamente contra o Estado e contra o poder público? Não é possível, nós temos duas linguagens? Não é possível. Ou nós temos o propósito de resolver, ou nós temos o propósito de brigar. Então, claramente, são duas perguntas. o hélio, o que existe é aproveitamento, e o número de demandas judiciais que poderia ter sido resolvido por um consenso. Porque não adianta nós falarmos bonito se nós temos uma batalha jurídica. E o comportamento no tribunal não é tão cordial quanto os senhores apresentam, principalmente a Petrobras, que eu lamento que não esteja aqui para ouvir isso. Está sim, está sim. Então, eu estou satisfeito. Eu só queria dizer que o doutor o Cristiano Gadelha está participando da reunião. Então, fica a correção. Então, as duas questões para Petronas e para Repsol. Porque, para a Petrobras, essa questão já foi levantada por escrito. Um, se a Petronas, com toda a sua experiência oriunda da Malásia e a Repsol, que está aqui no nosso estado, desde o início de 2010, aproximadamente, se já ouviram falar, se tem notícias, se tem alguma pesquisa, algum estudo da possibilidade de aproveitamento do hélio a partir dessas áreas de exploração. e a segunda questão, que vai ser objeto de uma reunião nossa, doutor Luz Carvalho. Essa CPI vai se reunir com a Procuradoria-Geral do Estado, com a Fazenda e, principalmente, com a Petrobras, que é a nossa maior devedora da dívida ativa, com cerca de nove bilhões de reais, sobre essa questão desse comportamento agressivo em demandas sucessivas judiciais, postergando todas as possibilidades de arrecadação a maior para o nosso estado do Rio de Janeiro. Então, vamos lá, a primeira pergunta no aproveitamento do hélio. Doutor Jonas Castro. Oi, deputado. é muito interessante essa questão e eu confesso que eu andei olhando as discussões anteriores e vi que esse tema tem sido trazido e eu estava até pensando sobre isso e não porque exista da Petronas a possibilidade de aproveitar a hélio no campo que nós estamos trabalhando hoje não existe, até que eu saiba, não existe a presença de hélio que pudesse ser aproveitado comercialmente. Mas eu acho que tem uma questão, uma discussão que a NP, não sei se a NP está presente aqui também, mas como a LERJ tem sido um tema recorrente para a LERJ a questão do hélio, eu gostaria de colocar a interpretação que é mais minha do que da Petronas, mas contrato de concessão. Eu acho, se a gente olhar o contrato de concessão quando ele é assinado, o contrato de concessão veda, na verdade, existe uma vedação do contrato de concessão para que o concessionário utilize qualquer outro recurso que venha a ser encontrado na área de produção, na área de concessão, que não seja petróleo e gás natural. Então, se a gente olha o contrato de concessão, a princípio, nós temos direito de extrair, produzir petróleo e gás natural. Qualquer outro recurso natural que seja encontrado, e o hélio está incluído nessa categoria, não é um hidrocarboneto, nós não estamos, a princípio, autorizados a fazer o aproveitamento comercial, o uso ou a manipulação disso. Nós precisaríamos de uma autorização específica da NP para saber o que vai fazer com esse recurso, caso ele exista. Então, acho que isso é uma questão que está em aberto. Do ponto de vista da concessionária, não existe nenhum planejamento para a utilização disso, primeiro, no nosso caso, porque não existe hélio, e segundo, porque o contrato de concessão, a princípio, diz que nós não temos nenhum, vamos dizer assim, nós não temos direito à exploração desse recurso, então, não faz sentido pensar em aproveitamento dele. Precisaria de uma autorização ou de uma intervenção da NP para definir como isso seria ser feito. Então, é uma questão que precisa, primeiro, ser discutida no âmbito da regulação, propriamente dita, antes de ela ser transferida para a nossa, vamos dizer assim, para o nosso escopo de atuação. Então, não estão me furtando a fazer isso, eu duvido que uma empresa qualquer faria, se furtaria, de usar um bem natural que pudesse ser explorado comercialmente, e o hélio tem um grande valor, nós sabemos disso, mas, na forma que o contrato de concessão é desenhado hoje, nós não teríamos direito de explorar. Então, encontrar a hélio numa jazida poderia se tornar um problema, na verdade, porque isso poderia, de alguma forma, até que essas questões fossem resolvidas, atrasar a produção de petróleo e gás natural por conta da presença do hélio. Então, isso é uma questão que precisa ser discutida mesmo, porque caso se encontre, como isso será feito. Essa é a minha posição, mas eu espero que a NP possa confirmar o entendimento ou tenha uma informação diferente sobre isso, isso é a minha interpretação do contrato. Em relação a essa questão litigiosa, infelizmente, a Petronas, como eu disse, não faz parte de nenhuma ação hoje, nós estamos só começando a nossa relação com o estado do Rio de Janeiro e com o Brasil. Nós somos uma empresa na Malásia estatal, então, a gente entende muitas questões de estado, elas são questões importantes, isso faz parte do que a Petrona é, obviamente, aqui a gente é simplesmente, como diz o deputado, um concessionário, um bebê, mas a gente espera que ao longo do nosso processo de maturação com a empresa no Brasil a relação seja sempre positiva, resguardados os direitos que cada parte tem de recorrer como eu queira, mas, a princípio, a gente quer contribuir para o crescimento do estado e do país e, ao mesmo tempo, ter lucro aqui na... Muito obrigado, doutor Jonas, pelas suas explicações, são bastante claras e que vai propiciar que a gente faça essa argüição ao Ministério de Minas e Energia, que tem que ditar as políticas de exploração no nosso país. E interessante também a gente, nessa argüição do Ministério de Minas e Energia, colocar que há vedação específica nos contratos de concessão. Eu passo para o doutor Alex Mendes a mesma as duas questões que levantou o doutor Luiz Cláudio Leite. Obrigado, presidente. Eu até aproveito para utilizar um pouco do que o companheiro Jonas colocou com relação ao gás hélio. É um tema que foge da minha alçada de conhecimento, mas eu não tenho conhecimento de nenhum estudo feito pela Red SolsonoPEC Brasil com relação ao eventual aproveitamento de um possível hélio nas reservas que temos participação. Com relação aos processos judiciais, temos total interesse em colaborar e agir da melhor forma possível, e não, como colocado pelo nobre deputado Luiz, de que tenhamos um compromisso aqui, um comportamento aqui e outro em ações judiciais. Estamos disponíveis também para fornecer, como já foi solicitado aos consorciados, a listagem de processos em que temos com a história do Rio de Janeiro. Mas reforço aqui que o interesse total da Red Sol é colaborar e seguir fazendo o que já vem fazendo nos últimos anos aqui no Brasil e no estado do Rio. Obrigado, doutor. Obrigado, doutor. Eu queria, doutor Luiz Claudio Líder, o que a gente vai fazer aqui, posteriormente, com seu auxílio, um ofício ao Ministério de Minas e Energia, com vistas que salva o Conselho Nacional de Petróleo, para ter uma resposta mais ampla sobre as razedas de aéreo no Brasil e, especialmente, o que é vedado a essa pesquisa nos contratos de concessão, na oportunidade da perfeitação dos poços petrolíferos. Quanto à sua questão, a segunda questão, o litígio, nós fizemos por escrito, levantando essas questões, tanto para a doutora e a procuradoria geral do estado, quanto para a Petrobras. e ambas já responderam um volume de litígios bastante intenso. Então, nós vamos fazer, possivelmente, sem ser essa segunda-feira próxima, que é nove, dezesseis, uma audiência pública sobre esses litígios, porque eu verifico que nesta CPI há, pelo menos, aparentemente, uma ambiência de se buscar soluções mediadoras. E o litígio judicial não é busca de solução mediadora, é busca de postergação e de aprofundamento de tudo aquilo que não serve para o nosso estado, de aprofundamento das contradições e os não recolhimentos. Então, dito isso, eu estou dando explicação, que vamos ter uma audiência aqui só sobre esse tema. Eu queria, antes de encerrar, dizer o seguinte, na próxima segunda-feira, dia nove, eu quero ser o último, a última etapa, doutor Cristiano Gadelho, da questão da discussão da política de gás. Porque só nessa semana, eu, Paulo, fora o Mauro Osório, eu tenho mais dois eventos de gás. Um no dia cinco do oito, lá na Secretaria de Fazenda, é uma quinta-feira, que é sobre o mercado de óleo e gás em traves em oportunidade de desenvolvimento. No dia seis do oito, sexta-feira, tem no Fórum de Desenvolvimento uma discussão, uma discussão a partir de uma preeleção que vai ocorrer pelo doutor Wagner Witter, sobre a possibilidade de um hub de gás na nossa querida Baixada Fluminense. para ver como é que o tema gás está crescendo. Relevante. Nesta semana, deputada Marta Rocha, a senhora já deve ter lido detalhadamente a pauta, tenho certeza, como eu também o fiz, tem um projeto do nosso presidente, deputado André Ceciliano, que visa o vale-gás na pandemia, entre outras coisas, um vale-gás na ordem de 50 reais. Eu estou emendando para ser 80, porque o preço médio é 80, não é 50, porque a população mais carente não aguenta mais os seus reajustes do preço do gás. A gente paga esse gás, tudo é abatido, e nós não ficamos praticamente com nada, e a população paga esse preço. Então, eu queria fazer, e estou chamando a atenção da NP e da Petrobras principalmente, que o próximo encontro, dia 9, segunda-feira, vai ser sobre política de gás em praves e soluções. E eu vou aqui dizer os tópicos que nós queremos desenvolver. Um, reinjeção em excesso. Não me convence, e nem me convencerá nunca, que a gente precisa injetar prata para tirar mais ouro. Eu prefiro ficar com ouro e com a prata e reinjetar algo que tenha muito menos valor. Essa conversa para mim é conversa que não me convence. Não me convence. Segundo, discutir a nossa política de preços do gás. Tudo isso tem a ver com a reinjeção, porque a margem é superior a 140%. a margem de venda desse produto. Então, quero discutir essa política de preço. Quero discutir, doutor Gadelho e ANP, a política de reajuste. Porque gás não é commodity e está sendo reajustado em função do preço do barril do petróleo, trimestralmente. estamos espoliando o estado do Rio de Janeiro. Queremos discutir, ainda no gás, e a doutora Magda Chambriar tem conversado muito conosco, alguns abatimentos, no mínimo, duvidosos. Vamos discutir, doutor Cristiano Gadelho. Extrações de Gás não declarados. Lá no Marlin Sul, 2010, 2015, já arguí a ANP sobre esse tema, já recebia as devidas respostas. Como é que esqueceram de declarar isso? Durante cinco anos. Depois queremos falar um pouco do nosso compelge com um hub de gás. Por que isso não pode ser um condomínio industrial com o gás mais acessível para lá se instalar? Tem aquele maior terrapleno que existe na face da terra, não servindo para nada, que consumiu parte do nosso dinheiro. A gente sabe que o maior consumidor de gás e o melhor é a indústria. e com o preço que está, a única coisa que não dá é para dinamizar a política do gás. Vamos aqui também colocar a questão do hub da Baixada Fluminense. E queremos aqui presente, eu estou falando, para produzir o ofício, queremos presente a Agência Nacional de Petróleo, evidentemente, a Petrobras, a Firjan, o IBP, a Naturgi, e, evidentemente, todos os componentes que estão aqui, que participam de todas as reuniões, Secretaria de Fazenda, Procuradoria Geral do Estado, Assessoria Fiscal, Sinfreg, o Petro, enfim, todos aqueles que participam tradicionalmente. O que a gente queria encerrar o capítulo do gás, para depois a gente continuar só com o capítulo do óleo, porque uma CPI tem que ter início, meio e fim. Então, fica aqui já todos esses que eu citei, convidados, e já como a Shell também tem muitos projetos de gás e também a Petronas, já ficam aqui também convidados a estarem presentes sobre esse tema. Bom, sendo assim, sendo assim, eu vou dar por encerrada a reunião. Alguma questão a mais? Perdão, deputado, só uma pequena colocação. ou não? Me permite? Sim, senhor. Já que vamos discutir o Comperge, eu gostaria que o meu parecer, que já está em poder da comissão sobre o Comperge, ficasse acessível a qualquer membro dela ou dessa reunião que quisesse conhecer as críticas que foram feitas ao projeto do Comperge. Porque, até hoje, ninguém explica como se gastaram 32 bilhões de reais na execução de uma obra que nem o Ministério Público, nem o TCU, nem ninguém encontrou até hoje um documento que diga por que o Comperge é Itaboraí. Até hoje, nós não encontramos um documento que diga claramente a Petrobras optou por Itaboraí. Optou por quê? Porque comprou a ideia de fazer um aterro de 55 milhões de metros públicos que é o maior aterro da América do Sul. Por quê? Um terreno inundado? Então, as críticas estão todas ali. Eu acho que seria muito interessante, se vamos discutir com o Comperge, que a posição do Ministério Público, no seu parecer, seja visível. Para que se veja o tamanho do que, confesso, deputado, eu estou surpreso pelo monstro que eu encontrei. Queira Deus acho que eu esteja errado. Mas acho que o parecer eu gostaria que ficasse disponível, já que está no arquivo da CPI, a que se interessar para consultá-lo. Obrigado. Eu que agradeço. Valeu. deputado Luiz Paulo, deputado Luiz Paulo, ANP. Por não? É, Rubens Freitas, ANP. Boa tarde, deputado. Boa tarde a todos. Só queria dar um, fazer um, um informe aqui em relação ao, ao convênio, ao acordo que foi assinado. Nós já fizemos a primeira turma de, de capacitação dos auditores da, da Cefaz do Rio de Janeiro, 15 auditores, já demos a primeira leva de treinamento para eles, em relação à participação especial, e vamos fazer mais alguns módulos. Muito bom. Obrigado. Muito bom. notícias, doutor Rúlios. Muito obrigado. Pelo menos alguma coisa caminhou bem. Alguma coisa caminhou bem. O senhor tem notícia de quando será o concurso público da ANP, doutor? Não, ainda não. O Ministério da Economia ainda não nos informou. A gente tem expectativa de 2022, mas é só expectativa. Ok. Então, e assim sendo, tomara que o Ministério seja tão na conclusão desse concurso quanto é em relação ao regime de recuperação fiscal, isso faz inclusive... O Paulo Guedes detesta concurso público, deputado. Mas tem que fazê-lo, porque senão estará prevaricando, porque está abrindo mão de 50% dos recursos da TE, que são da União. Sim. Mas eu preciso agora encerrar, porque estamos no limite da nossa hora, deputada Marta Rocha, para você se retirar. Só um minutinho, doutor. Pois não. Só pediria que tornasse disponível realmente a colocar o parecer sobre o Comperge à disposição de quem se interessar. Vou dispor, eu só queria depois perguntar o senhor, se eu estou falando do parecer da CPI que já acabou lá há quatro anos atrás, ou desta CPI, porque eu não me lembro do senhor ter mandado... Não, é o meu parecer sobre o Comperge que está em seu... Eu já lhe encaminhei há bastante tempo. Sim, mas há quatro anos atrás. Pois é, mas é esse que eu gostaria que fosse encaminhado, porque ali estão as críticas. E que a Petrobras me dissesse como caminhou a questão judicial. Mas é que não está no meu poder, não, doutor Luiz Claus. Está no poder do arquivo da Assembleia Legislativa. Eu tenho que mandar a procurada. Eu vou providenciar, então, doutor. Pode ficar bem. Então, fica melhor. Eu publicizo no hall de todos os documentos. Perfeito, perfeito. Assim posto, agradecendo a presença da Repsol, agradecendo a presença da Petronas e de todos aqueles que contribuíram à nossa reunião da CPI no dia de hoje. Dou por encerrada a nossa reunião e volto, a falar. Estou ansioso, aguardando o seu contato, deputado Márcio Pacheco. Não sou capaz nem de dormir a sua noite. Um bom dia e uma boa tarde a todos. desculpa! sollten de dormir se sentir ou no dia ou não m. Scripture do 書 descante dos ar